Olá meus amigos, bom dia! Eu sou Gilson Oliver do canal Tô na Roça Estou aqui hoje no canal do nosso amigo Chico Abelha Para mostrar um pouquinho do meu dia a dia aqui na roça Um pouquinho da beleza na nossa região, numa fazenda de cacau no sul da Bahia Onde eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo da colheita Até a secagem desse fruto maravilhoso que produzimos, o chocolate Então acompanha esse vídeo Onde eu vou estar mostrando Vamos lá. Vamos lá. Aqui na fazenda, pessoal, nós trabalhamos com o sistema de cabruca, que é o cacau consorciado com a floresta ou a mata nativa. Onde vocês podem ver aí, na parte de baixo, as árvores de pequeno poste é o cacau. As árvores de copa maior são as árvores nativas, árvores da floresta. Aqui embaixo a gente tem o nosso rio. Alguns locais o pessoal aí conhece como córrego. Para vocês que não conhecem, pessoal, esse é o nosso sistema de cabruca. Cacau plantado em consórcio com a floresta, com a mata atlântica, com as árvores nativas. Para vocês verem aí a beleza da natureza. Os pássaros cantando aí. Bem bonito, o clima bem agradável aqui. E o pai está ali. A gente vai mostrar para vocês como é feita aqui a colheita do cacau na cabruca. E pessoal, esse aqui é meu pai. Está colhendo o cacau aqui no nosso sistema de cabruca. Esse instrumento que ele está utilizando aí, nessa vara, se chama podão. É utilizado para colher o cacau, né? Por ser plantas altas. Então tem que ter esse instrumento aí. Instrumento conhecido como podão. O pai vai estar se apresentando aqui para vocês. E vai estar falando um pouco da história dele com o trabalho do cacau aqui na nossa região. Olá pessoal, eu sou o Gil, sou a Amorim. Pai de Gil, sou o Olho. Do canal Tô na Roça. Tenho 52 anos. Desde a idade de 10 anos eu trabalho aqui nessa fazenda. A fazenda foi do meu avô. O meu avô passou com o meu pai. Agora tenho meus filhos, meus netos. Essa fazenda é uma fazenda que ela foi começada desde lá do ano 1940, mais ou menos. Aí nós estamos aqui trabalhando nessa fazenda. Passamos de filho para pai. E aí nós estamos aqui na luta, né? Na luta com o cacau, né pai? Na luta com o cacau. Aqui a gente trabalha com o cacau, a graviola, o poassu. E o pai gosta de trabalhar com o cacau, pai? Ah, o cacau aqui na região está em primeiro lugar. Aqui a gente trabalha, né? Cacau, o poassu, a graviola. Mais de 40 anos aí que trabalha com o cacau, né? A família toda apaixonada pela cultura do cacau. E o que tu mais gosta de fazer aqui, pai? No sítio, na fazenda. Além de trabalhar com o cacau. A gente sempre que lutou com o gado, mas depois parou. Aí continuou sempre o cacau, né? O cacau, né? E aqui, pessoal, como eu mostrei para vocês, é o sistema de cabruca. Que o pai sempre gosta de estar plantando árvores nativas, né pai? Para estar reflorestando e recuperando a nossa biodiversidade, né? E o pai gosta sempre de estar plantando algumas culturas diferentes. Alguns tipos de plantas. Quais plantas que tu mais planta aqui, pai? Além do cacau. Aqui a gente já tem a seringa. Tem bastante o vinhático, que é a madeira nativa da região. Tem a sapucaia, o podarco. Então, essas árvores aí, pessoal, que o pai citou, são árvores nativas aqui da região. Que tinha sido muito explorada no passado, né? Com a exploração de madeira. E hoje, pai, tanto o pai quanto o meu tio, tem o costume de estar plantando, né? Essas plantas. Reflorestando a nossa área aqui. Para recompor a nossa mata atlântica. E o pai continua aí, ó. Retirando o cacau. O cacau, ele é derrubado com esse instrumento aí. Ele cai no chão. Depois a gente volta recolhendo. Faz os montinhos, como vocês estão vendo ali embaixo, ó. Para a gente estar fazendo a quebra. A colheita aqui é toda manual. Esse cacau aqui, ele foi plantado. Cacau, em 2009. Mas nós temos cacau aqui. Já tem 60 anos, 70, 80 anos. Cacau que foi plantado na época de aí, mais ou menos aí, 1940. Aí, a gente tem roça aqui com nessa idade aí, 50, 60 anos. Agora, esse daqui mesmo foi plantado aí em 2009. E aí, pessoal, como o pai falou aqui, a gente tem lavoura aqui no sítio de cacau, que já está aí se aproximando aos 80 anos de idade, né? Que foi plantado pelo primeiro dono aqui, que era dono dessa fazenda, antes do meu avô, né? Do avô do meu pai, no caso, que comprou essa fazenda aqui. Já tinha plantado esse cacau. E esse cacau, ele continua produtivo aí. E na cabruca, né? Desenvolvendo um papel importante, tanto econômico, né? Para a nossa família, quanto para o seu papel aí na natureza, né? Porque o cacau, ele já se tornou parte da floresta. E é muito importante aqui para preservar as nossas racentes e também a biodiversidade dos animais que acabam morando aqui nessa região, nessa fazenda. Já vai tirando as vingaias, reabrindo a roça, não deixa a roça fechar, na colhamento que a gente vai fazendo, mas a gente já vai fazendo também uma meia poda aí, né? Aí, quando você pegar o final do ano, o final da saca, a roça está praticamente podada. Então, o serviço que a gente trabalha aqui é essa maneira. Limpando alguma bassoura, não deixa ela fechar para depois voltar a podar. A gente já vai fazendo uma poda, uma limpeza. Se não vai, se dá para sair, vai tirando logo. E aí, já vai, se dá para sair. E aí, pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês como é feita a quebra do cacau aqui na nossa região, né? A gente vai utilizar uma caixa plástica, né? Esse instrumento aqui que a gente conhece como bodogo na nossa região, que é um facãozinho pequeno. É importante que é um facão que não tenha amolação para não correr o risco de você se cortar. Essa variedade aqui é a variedade de cacau que a gente conhece como cacau comum, né? Mas é variedade Pará e Parazinho. São variedades que vieram, são nativas do nosso Brasil, né? Da Amazônia. E foi o primeiro cacau que foi plantado aqui na nossa região. Essa lavoura aqui, por exemplo, é uma lavoura já de 80 anos, né? Uma lavoura muito antiga e ainda se produz bastante nela aqui, né? Uma lavoura ainda produtiva. E é um cacau de excelente qualidade por ser um cacau que pode ser considerado um cacau orgânico, né? Por ser plantado na floresta, né? Em consórcio com a floresta, no sistema de cabruca. Tem um alto teor de teobromina, né? Um cacau excelente para a produção de cacau fino. E também o cacau que você pode estar explorando de diversas formas. Você pode estar extraindo o mel, que é um subproduto, né? Que é conhecido também como néctar de cacau. E também para estar tirando a polpa, né? No nosso caso aqui, a gente só aproveita de vez em quando para estar retirando o mel. E o nosso carro forte aqui, né? É a produção de amêndoas secas. E as mãos seca. E as mãos seca. E as mãos seca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Principalmente o cacau cabruca, que não tem uma estrutura de plantio para que possa se utilizar maquinário, diferente do cacau clonal. Então faz o descaroçamento manual, faz a quebra manual, o descaroçamento, que é retirar as amêndoas da casca, como minha irmã está fazendo aqui. Depois disso é colocado na saca, carregado no alombo do burro, até a barcaça lá, o secador, onde vai para o coxo de fermentação, onde esse cacau vai fermentar para depois ele ser secado. Que é o próximo passo que eu vou estar mostrando para vocês aí. E aí 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 Aqui pessoal, após a quebra do cacau Feito o descaroçamento, se coloca no saco, nesse saquinho pequeno aí E depois carrega aí no alombo dos burros, né Para levar para o coxo de fermentação lá na barcaça, onde a gente vai estar mostrando para vocês O pai está colocando aí no alombo dos burros, é o famoso pé de pano, aqui está o casqueiro, que é o resíduo do cacau, a casca, essa casca aí vai ser tratada A gente está fazendo um adubo orgânico para estar utilizando nos pomares de fruta aqui, de cupuaçu e também de graviola A gente está fazendo um adubo orgânico para estar utilizando nos pomares de fruta aqui, né E aí E aí E aí Vamos lá. 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 para vocês um pouco do nosso dia a dia aqui em uma fazenda de cacau no sul da Bahia se você gostou do nosso trabalho e quer ver um pouco mais, apareça no nosso canal o canal Tô na Roça com Gilson Oliver agradecemos a parceria com o nosso amigo Chico Abelha pela oportunidade de aparecer aqui no canal dele e mostrar um pouquinho do nosso trabalho valeu, um forte abraço a todos e espero todos vocês lá